Tem pessoas que vão passar a vida inteira na igreja, mas nunca de fato serão igreja. Eu vejo pessoas que sequer sabem adorar, enquanto a gente está adorando, ela está com a mão no bolso, ela está mascando chiclete, ela está olhando o WhatsApp, ela está aqui só para ver se Jesus faz um milagre para ela. Se cai alguma bênção lá do céu, se Jesus me socorre, se eu tenho uma notícia boa para você, Ele vai te socorrer, sem você ser igreja, Ele socorre a todos. Mas existe um nível, que não é para qualquer um, é para os que estão casados. Aleluia, você achou Mateus 16, versículo 13? Chegando Jesus, as partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Nesse caso Jesus está dizendo, quem dizem por aí que eu sou? Essa é a pergunta. E eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Levanta a mão direita para o céu e diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito, para receber a sua palavra, e ser transformado por ela, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos lendo um dos textos mais importantes da Bíblia, uma conversa que Jesus teve com os discípulos. Jesus ainda estava sendo revelado quem de fato ele era, no tempo que ele estava lá. Ele já fazia milagres, ele já pregava para os pobres, ele já percorria as cidades. E então, naquele tempo, Jesus decidiu fazer essa pergunta para os discípulos, quem dizem por aí que eu sou? E alguns disseram, olha, dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, dizem que o Senhor é Jeremias, dizem que o Senhor é qualquer um dos profetas. Jesus, ele era chamado por muitos nomes, ele era conhecido, para alguns ele era o rabi, para alguns ele era o carpinteiro, para alguns ele era o filho do carpinteiro. E a pergunta nesta noite para você é, quem é Jesus para você? Jesus, ele estava naquela forma humana, corpórea, como qualquer um de nós, um homem, com as suas limitações físicas. E Jesus estava ali, andando na terra daquela forma, um simples homem. Diz o texto em Isaías 53, que não havia formosura nele. Lá na Europa, eles pintam ele bem bonito, assim, parece o pastor Tiago, assim, loiro, de olho verde, né? Mas Jesus não era tão lindo assim, Jesus era mais feio, né? E fisicamente, diz a Bíblia, que não havia beleza alguma nele. Ele era um homem comum, um judeu, não era branco de olhos... Claro, nem era negro, ele era como a cor que tem os judeus, os árabes, né? O pessoal lá do Oriente Médio. Então, quando alguém olhava para ele, não dava muito, né? Dizia, é, o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Jesus era muita coisa para muita gente. E eu vou dizer algo para você hoje, nesta noite. Jesus continua sendo muita coisa para muita gente. Para você ver, até para Maria, né? A mãe de Jesus, teve um momento que ele estava pregando, curando os enfermos, e ela não conseguiu aceitar o chamado dele e foi tentar fazê-lo calar Jesus. Chegou no momento que ele estava pregando numa casa, dizendo assim, olha, o meu filho está louco, tira ele de lá. Até Maria, a mãe de Jesus, teve dificuldade de entender quem era Jesus. Então, por onde Jesus passava, todo mundo dizia alguma coisa, olha, ele é o filho do carpinteiro. Em outro texto, vai dizer assim, não é esse irmão de Judas, irmão, não é Judas Iscariote, é outro Judas, tá, irmãos? Não é irmão de Judas, irmão de Tiago, Jesus tinha alguns irmãos, tinha várias irmãs. Ele é um homem normal. Alguns diziam, não, ele não é normal, ele é João Batista, deve ter ressuscitado, né? Porque teve gente que não conheceu, só ouviu falar de João Batista, falou, deve ser esse João Batista. Outros falaram, não, é Jeremias. E cada um ia dizendo uma coisa. Sabe que os anos se passaram, passaram-se dois mil anos, e ainda hoje as pessoas estão vendo Jesus. Se você for vendo Jesus do jeito humano, se você for na livraria, uma livraria grande, eu já fui livrarias assim, e você vai passando alguns setores das livrarias, você vai ver Jesus apresentado de algumas formas diferentes. Uma vez eu vi assim, Jesus o psicanalista. Falei, rapaz, nunca sabia que Jesus era psicanalista. Eu já vi um livro que era assim. Já vi Jesus o psicólogo. Esse dia alguém disse, Jesus o maior coach de todos os tempos. Falei, pronto, Jesus era coach. Está escrito, irmão, tem livro escrito assim, Jesus o coach, Jesus. Já vi, uma vez eu vi um livro também, era assim, Jesus, o, acho que é hipnólogo, aquele que faz hipnose. E eu vi um livro que eu falei, Jesus fazia hipnose nas pessoas. Cada um vai vendo Jesus de um jeito. Se você falar com os muçulmanos, eles vão dizer assim, Jesus o profeta. Para eles, ele ainda é um profeta. Se você falar com os judeus, eles vão dizer, Jesus o maior farsante da história. Tem gente que não sabe, mas em muitas sinagogas, o nome de Jesus está escrito no chão. Eles gospem o nome de Jesus antes de entrar na sinagoga. Eles acham o pior, farsante. Então, cada lugar que você vai, Jesus é alguém diferente. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel. Para uma denominação comum aqui no Brasil, o presidente disse que Jesus é o anjo Gabriel. Você já imaginou, irmão? Está feio, não é? As pessoas estão tentando imaginar, ver quem é esse Jesus. Quem é Jesus? Eu morei na Europa, dez anos, lá a gente vai evangelizar. E uma vez eu fui evangelizar e alguém dizia assim, não, Jesus, o marido de Maria Madalena. Agora, o movimento LGBT, já escreveram vários livros, Jesus e o seu harem de homens homossexuais. Tem vários livros escritos nesse sentido. Aí, diz que Jesus tinha filhos secretos. Já inventaram tantas histórias de Jesus, aí cada um vai dizendo uma coisa. Por isso que Jesus disse, quem dizem por aí que eu sou? Você pode ter muitas opiniões de Jesus. Agora, olha que interessante. Esse Jesus, que era visível lá, carnalmente, que era sem formosura, você podia interpretá-lo de várias formas. Porque a pessoa não conhecia ele. É igual ao meu caso. Queria que você prestasse bem atenção agora, porque daqui a pouco nós vamos virar a chave nessa pregação. Amém? Se eu perguntasse, quem é o pastor Pedro Medina? Quem é Pedro Medina? Depende para quem você pergunte. Não é verdade? Para algumas pessoas, o pastor Pedro Medina é um professor de inglês. Quem me conheceu lá atrás, falou, ah, o professor de inglês. Eu fui professor de inglês. Se você perguntar mais atrás, o Pedro Medina é aquele motorista de caminhão. Já fui motorista de caminhão nos Estados Unidos. Se você perguntar mais atrás, o Medina é aquele que limpa a piscina. Se você for mais lá atrás, um menino que cuida da verduraria, desde os 11 anos do trabalho. Depende para quem você pergunta. E se eu perguntar para quem está nessa plateia aqui agora, cada um vai ter uma opinião diferente. Tem gente que vai dizer assim, o homem mais amoroso que eu já conheci. Outros vão dizer assim, o homem mais arrogante que eu já conheci. O homem mais bravo que eu conheci. O homem mais manso. Cada um vai ter uma opinião. Depende, se você aprontou na igreja, eu sou ruim. Alguns vão dizer assim, olha, eu já ouvi, o pastor, o senhor é o mestre mais incrível que eu já vi. Eu nunca ouvi uma palavra como essa. E assim por diante, cada um vai ter uma opinião. Porque o que vocês estão vendo é a minha forma corpórea externa. Então, dependendo da sua experiência com o pastor Pedro Medina, ou com Medina, a experiência que você teve, você vai trazer as suas conclusões baseado na sua história, baseado na sua experiência de vida, baseado na experiência que você teve. Já viu aquela coisa que diz assim, a primeira impressão é a que fica? Então, tem muita gente que teve uma primeira boa impressão, e, infelizmente, outros tiveram uma primeira má impressão. E ficou com aquilo. E essa é a opinião dela. Tem gente que é pior ainda, que ela tem uma opinião de terceiros. Ela não teve a opinião própria dela. Ela pensa de mim, ou de você, o que outra pessoa disse, sem ela ter tido a própria experiência. Quem consegue compreender? Mas, nada disso é o pastor Pedro Medina. Todas as opiniões que você pode ter, é apenas uma, é um reflexo de quem você é por dentro, é um reflexo da sua experiência externa, mas, existe, atrás desse pastor Pedro Medina, o verdadeiro pastor Pedro Medina, que só tem alguém que pode conhecer. E vocês nunca vão saber. Mas, nem 0,1%. Quem pode conhecer? A minha esposa. É esse pastor Pedro Medina, que já não é o pastor Pedro Medina, ele tem outro nome que vocês não vão usar nunca. É o cari. Quem consegue entender? Essa pessoa, fora do púlpito, dentro de casa, dentro da porta, do quarto, é quem, de fato, eu sou. E só tem uma pessoa que pode conhecer essa pessoa. É a, diga comigo, a esposa. Mais uma vez, a esposa. Nós vamos frear aqui, deixar isso aqui, como se diz, pausado, e nós vamos começar outra história, e vamos unir as duas. Amém? Você está preparado? Pois bem, êxodo capítulo 17, verso 6. Meu Deus, vai ser forte. Êxodo 17, verso 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Verso 6. E eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Amém? Olha que coisa interessante. Deus falando com Moisés, em duas situações interessantes, você vê que Deus, quando vai chamar Moisés, Moisés diz para Deus, eu quero ver a sua glória. Diga comigo, eu quero ver a sua glória. Moisés, interessante que ele tinha visto algumas coisas, né? Ele tinha visto a sarça, ele tinha visto, olha o que eu vou te falar. Moisés, ele não tinha essa intimidade no espírito, que nós temos com Deus. Há em Êxodo também, quando ele diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus disse assim, Moisés, você vai passar, e a rocha vai ter uma fenda. Quando você passar, eu vou colocar a minha mão sobre ti, ok? E você vai passar ali, e você vai ver a minha glória, só um vestigiozinho da minha glória, mas aonde vai estar essa glória? Na fenda da rocha. Depois, Deus diz uma coisa interessante aqui, onde nós lemos em Êxodo 17. Diz o quê? Olha, Moisés, você vai tocar a rocha, e da rocha vai brotar águas. não existe nada menos glorioso na Terra do que uma pedra. Sim ou não? Pedra é uma coisa simples. Pedra é uma coisa que não tem valor algum. Pedra é uma coisa que a gente pisa, a gente põe dinamite, explode, tira do caminho. Pedra é algo que tem tanto no planeta, que não faz falta. A gente vai num rio, o que mais tem é pedra. Obviamente que tem pedras preciosas, algumas que são especiais, mas aqui nós estamos vendo as montanhas. Se você estiver ali um dia na região do Egito, de Israel ou da Arábia, todas as montanhas ali são montanhas de pedra. Então, um monte de pedra com uma fenda no meio é uma só. Não tem beleza, não tem formosura, não tem nada. Preste atenção. Deus estava revelando para Moisés. Moisés, assim vai ser a vinda do Senhor Jesus. Ele virá como uma pedra. E essa pedra não vai ter formosura alguma. Essa pedra, ela vai parecer que não tem glória alguma. Mas, se você abrir uma brecha dentro dele, lá dentro você vai ver o que ele carrega. Por que que a glória saía da brecha de uma rocha? Porque aquela rocha representava Cristo. Atrás daquela humanidade, atrás daquele carpinteiro, atrás daquele rabi, atrás daquele homem judeu, dentro daquela rocha, dentro daquela aparência sem glória, ali dentro, estava corporeamente habitando a glória de Deus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou mostrar para vocês. Abra lá em Colossenses, capítulo, coloca lá, 2, 9. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da plenitude da aleluia. Ei, Moisés, aqui passa milhares de pessoas e a única coisa que elas veem é uma pedra. Mas eu vou deixar você ver nessa brecha o que está atrás dessa pedra. a minha glória. Deus decidiu se manifestar numa pedra. Não, uma pedra. Quem passa, uma pedra. Quem passa, um judeu. Quem passa, um carpinteiro. Mas se você soubesse o que está dentro, se você soubesse o que ele carregava. Inclusive, a pedra que feriu, olha só, Moisés feriu a pedra com seu cajado, sim ou não? E o que brotou dessa pedra? Água. O que representa isso? A pedra é Jesus Cristo. E o que brota dele? Água viva. Você sabe o que é Jesus? Jesus foi no meio de uma festa judaica. Nessa festa judaica, lá em Israel, Jerusalém, ela fica num lugar alto. Ok? Bem alto. e tem várias etapas e camadas para você ir subindo Jerusalém. Nessa festa específica que Jesus foi, os judeus jogavam, era uma festa que eles jogavam água e a água ia descendo naquelas escadas, aquelas ruas de Jerusalém. Era uma forma de celebração. Naquela festa, Jesus, ele se põe diante de todos os judeus, no meio da festa, diz que ele começa a gritar para todo mundo ouvir, chamando a atenção de todo mundo, no meio da festa, onde estavam despejando água ali em Israel, e ele disse assim, quem tiver sede, vem a mim e beba. Ah, meu querido. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que os judeus queriam beber de uma água, eles sabiam da história, quem tinha sede lá no deserto, tiveram que ir até a rocha, a rocha não tem nada de formosura, a rocha não tem nada que chama atenção, mas é daquela rocha que brota águas vivas, que mata a tua sede da tua alma, do teu espírito, a Bíblia diz inclusive, que se você crer no seu Jesus Cristo, que se você for salvo do teu interior, fluirão rios, rios, rios. A Bíblia vai dizer que aquela rocha que Moisés feriu, que brotou água dela, ficava seguindo o povo de Israel pelo deserto, você sabe que de vez em quando Moisés chamava, reuniu o acampamento e tinha que mudar de lugar, eles ficaram 40 anos mudando, a nuvem se movia, eles se moviam junto com a nuvem, e a Bíblia vai dizer que quando eles chegavam no novo acampamento, montavam acampamento, do nada, estava lá uma rocha brotando água de novo, como é que você acha que eles beberam água durante 40 anos? No meio de um deserto, não tem água, aí eles mudavam o acampamento, chegavam no outro lugar, o que eles encontravam? Do nada, a rocha brotando água, imagina, e dizem assim, Moisés, a gente está andando em círculo? Não, esse cenário aqui é diferente, onde está escrito isso na Bíblia? Eu estou só herege? Não, está na Bíblia, 1 Coríntios 10, versículo 4, vamos ler junto, lá por favor, no 3, vamos ler junto, 1, 2, 3, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os... e a pedra era... Cristo, aleluia! Aleluia! Uau! Essa pedra era quem? Ou seja, meus queridos, Jesus é a pedra, não tem formosura, sabia que tem gente que como só consegue ver Jesus, não quer seguir Jesus, ele pensa assim, rapaz, é mais legal ser budista, é mais legal ser, agora, o pessoal lá da Índia é hindu, porque os deuses lá tem sete cabeças, tem um monte de coisa bonita, tem um monte de coisa brilhosa, tem um monte de brasileiro virando budista agora, porque Jesus, coitado de Jesus, fica seguindo esse Jesus aí de chinelo que fica andando aí na praia, morto numa cruz, ele só consegue ver a pedra, não tem formosura, porque todo mundo espera que um Deus desça na terra, vestido de glória, e se assente no trono, e Jesus, ele entrou, ele entrou numa, em Jerusalém, montado num jumento, pergunte para mim, pastor, por que Jesus entrou num jumento, e não num cavalo árabe, porque se Jesus entrasse num cavalo árabe, todo mundo ia falar, rapaz, mas que cavalo bonito, Jesus entrou num jumento, para ninguém, quem quer olhar para jumento, quero ver quem está montado nesse jumento, quem entendeu? Por isso que Jesus chama a gente que não tem formosura, que não parece nem, os que não são, para confundir os que são, você olha assim, rapaz, esse aí não tem glória nenhuma, mas é Jesus que está no ministério dele, aquele ali não dava nada, mas é Jesus que está nele, aquele ali, o que ele vai ter? nada, só que Jesus é que está em cima dele, aplauda o seu Jesus por isso, Hebreus 10, 19, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, diga comigo, o santuário, tinha três lugares, átrio, lugar santo, lugar santíssimo, no lugar santíssimo, ninguém podia entrar, só podia entrar um sumo sacerdote uma vez por ano, e ali atrás daquela cortina, quem não sabe, tinha mais ou menos 14 centímetros de espessura aquela cortina, ali estava uma arca, chamada Arca da Aliança, revestida de ouro, aonde estava ali a glória de Deus, o que estava ali? A glória de Deus, atrás da cortina que separava o santo lugar do santo dos santos, havia uma cortina de 14 centímetros, e atrás estava uma arca, o que habitava nessa arca? A glória de Deus, agora olha o que esse texto vai dizer, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, está falando do lugar santo, lugar santíssimo, pelo que? Sangue de? Por que está falando que é pelo sangue de Jesus? Porque o sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo, ele vinha com uma bandeja de sangue de um cordeiro que tinha sido imolado, só que nesse caso, agora, nós entramos no santuário de Deus, pelo sangue de? O cordeiro de? Não foi o que João Batista disse? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado? Continua o verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua, diga comigo, a carne de Jesus, a pedra, era o véu, e o que o véu faz? O véu oculta a glória, o véu oculta a beleza de uma mulher, por isso que você vai na Arábia e as mulheres usam o véu no rosto, para quê? Porque a glória, a beleza dela, não é para ninguém ver, é para o marido dela ver, por isso que uma noiva usa o véu no rosto, né, antigamente, para quê? Para tampar a glória dela e só revelava a glória dela no casamento, por isso que o véu, eles quando vão apresentar, né, um carro novo, quem já viu que eles colocam ali um véu em cima do carro, ninguém sabe, só vê mais ou menos o formato, ninguém sabe, aí tem um momento que eles retiram o, o véu, o corpo de Jesus, que representa a pedra, que não tem glória alguma, é um véu, mas quando você abre essa pedra, uma brecha, e esse véu é aberto, o que que está lá dentro? a glória de Deus, a arca, então a Bíblia está dizendo que a arca, a glória, habitava dentro de Cristo, quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, aleluia, Jesus disse, aquele que crê nas minhas palavras e as pratica, compararei ele a um homem que edifica a sua casa sobre a? Sobre a rocha, onde está construída a sua casa? Onde está construída a sua família? Onde está o sustento, a base da sua vida? É em Cristo? se for em Cristo, você é inabalável, pode vir a tempestade que for, pode vir as águas que forem, pode vir o terremoto que for, você está fundamentado, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem já ouviu falar da pedra angular? Jesus disse que a pedra angular que foi rejeitada, diga comigo, rejeitada, diz que essa pedra que foi rejeitada pelos judeus, Deus que escolheu essa pedra, isso está lá em Atos capítulo 4,11, olha o que diz o texto, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, aqui é Pedro pregando para os judeus, dizendo assim, olha judeus, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, diga comigo, cabeça de esquina, ou diga comigo, pedra angular, cabeça de esquina. As construções daquele tempo, se você for lá em Israel, inclusive em Roma e na Grécia, você vai ver pontes e prédios, construídos e catedrais até hoje, e templos até hoje, que foram construídos com colunas, um arco, existe um lugar onde esse arco se encontra, aonde o arco se encontra, para que o edifício não caia, precisa-se colocar uma pedra angular, está vendo aquela pedra angular ali, que está nesse formato, meio triangular, se você chegar ali, e tirar essa pedra angular, todo o edifício cai. Então, Pedro está dizendo para os judeus, os edificadores viram uma pedra, e falaram, o que essa pedra vai fazer? E rejeitaram aquela pedra, o edifício tão grande, uma pedrinha, joga ela fora, olha aqui, ela é isso aqui. O que eles não sabiam, é que sem aquela pedra, o edifício não podia ficar em pé. Pastor, que edifício é esse? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, até Apocalipse, só tem sentido, se você encaixar a pedra. A pedra vai estar em Gênesis, a pedra vai estar em Êxodo, a pedra vai estar em Levítico, a pedra vai estar em Deuteronômio, a pedra vai estar em Juízes, a pedra vai estar em Rute, a pedra vai estar em Salmos, sem ela, a Bíblia não tem sentido, sem ela, a vida do ser humano não tem sentido, sem ela não há sustento, sem ela, a sua vida é construída na areia. Ele é a pedra angular. Ah, mas a pedra não tem formosura. Mas se abrir uma brecha nela, e você olhar atrás do véu, habita nele corporalmente, a glória de Deus. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver quem sabe um pouquinho de Bíblia. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, já estava pendurado na cruz, um soldado romano veio com uma lança, e disse que atravessou a lateral de Jesus, o lado dele. O que que saiu de Jesus? Água e sangue. Quando Moisés feriu a rocha, o que que saiu? Água. Água. Só água. É quando feriu Jesus, saiu água e sangue. Eu fico imaginando os soldados olhando assim. Quantos homens eles mataram? Nunca viram água brotar de ninguém. Mas brotou de Jesus. Mais um sinal, que Ele é a rocha. Querido, se você está aqui hoje, nessa noite, talvez, Jesus, para você, é alguém que, eu vou fechar agora a pregação, eu vou juntar as duas coisas. Talvez até hoje, você só viu a pedra. Uma pedra. Jesus. Para algumas pessoas, Jesus foi um grande mestre. Ah, Jesus, sim, Ele ensinava sobre paz, Ele ensinava sobre amor, Ele ensinava sobre amar o próximo. Mais um mestre. Mais um rabi. Jesus, sim. Você perguntar para os espíritas, vão dizer assim, Jesus, um grande iluminado. É o maior iluminado de todos. Só isso. Um iluminado. Ele não é iluminado, Ele é a luz do mundo. Se perguntar para os testemunhos de Jeová, Ele é? Um arcanjo Miguel. Não. Miguel é apenas uma criação dEle. Ele criou. Ninguém criou o Cristo. Ele é o princípio, o fim, o começo, o final, o Todo-Poderoso, o caminho, a verdade, a vida, o Todo-Poderoso. Ele é. Aleluia. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Talvez você só viu a pedra. E você julgou a pedra. E muita gente vai morrer conhecendo só a pedra, Tiago. Ah, Jesus foi um ótimo homem. Jesus morou lá, curou um monte de enfermo. Tem pessoas que Jesus é um santo. Para a maioria das pessoas católicas que ela não tem essa revelação, Jesus é mais um santo. Porque ele reza para São Pedro ou reza para Jesus. Escolhe um santo aí. É mais um santo. É só mais uma pedra. Passou, como que eu posso ver a glória dele? Quem quer ver a glória dele? Eu estou vestindo um véu aqui, ó. Vocês só vão me ver de véu. Só tem uma pessoa que vê além desse véu. Só tem uma pessoa que me vê atrás da porta. Só tem uma pessoa que vai além do véu. A minha esposa. Então eu vou te dizer uma coisa. Você pode passar a vida inteira conhecendo Jesus de milhões de formas. Jesus coach, Jesus psicólogo, Jesus psicanalista. Jesus o curandeiro. Sei lá. O que é Jesus para você? Jesus o cara legal. O cara lá de cima. Não sei o que é Jesus para você. Mas só está convidado para ir além do véu. E conhecer a glória dele. A igreja. A esposa do cordeiro. Que ela entra além do véu da sua carne. E conhece a sua glória. Não existe nada nesse mundo mais glorioso. Que ser a igreja. Ser a igreja. Ser a igreja. Ser a esposa do cordeiro. A esposa está convidada a entrar pelas portas. A esposa está convidada a atravessar o véu. E conhecer a glória. E beber das águas. E nunca mais terá sede. Tem cristãos que não conhecem a glória dele. Se dizem crentes. Esse dia eu estava ouvindo uma música evangélica. O carpinteiro. O carpinteiro. Não sei o que. O carpinteiro. O que é carpinteiro? Quando as pessoas ficam cantando por carpinteiro. É como se as pessoas estivessem falando de mim quando eu era piscineiro. Eu já fui. Jesus não é carpinteiro. Ele já foi. Não tem nada a ver com quem ele é. Ele é corporealmente a divindade perfeita. Perfeita. Pastor, eu quero conhecer. Você quer conhecer a glória de Deus? Você tem noção? Que Deus nos convida a conhecer a glória dele? Para isso você tem que fazer um pacto com o sangue dele. Para isso você tem que se arrepender dos teus pecados. Para isso você tem que amá-lo de todo o coração. Para isso. A minha esposa teve que, ó. Casar. Para ser chamada esposa. Tem muita gente que está aqui que não quer casar com Jesus. Conhecendo o carpinteiro está bom. Conhecendo o rabi está bom. Conhecendo os sete princípios bíblicos para ficar milionário está bom. Você viu que hoje Jesus, para muitos podcasts, é um grande sábio que ensina você a prosperar. Para muitos coaches, todos os coaches falando de Jesus hoje. Até quem não é crente. Não, porque Jesus tinha dicas para viver melhor. É isso que é Jesus para ele. Só viram a pedra. Se souberem que ele é o próprio Deus. Se soubessem que dá para conhecer a glória dele. Mas para isso tem que ser esposa. Deus nunca vai revelar a glória dele. Preste atenção. Deus nunca vai revelar a glória dele. Para quem visita a igreja. Mas para quem é igreja. Ele nunca vai revelar a glória dele. Ele nunca vai revelar a glória dele. Para quem a adora de vez em quando. Ele vai revelar a glória dele para os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Ele nunca vai revelar a glória dele para quem é uma simples criatura. Ele vai revelar a glória dele para aqueles que nasceram de novo. Cujo seu espírito está regenerado com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que elas vão passar a vida inteira na igreja. Mas nunca de fato serão igreja. Às vezes eu chego no culto, eu olho. Eu vejo pessoas que sequer sabem adorar. Enquanto a gente está adorando, ela está com a mão no bolso. Ela está mascando chiclete. Ela está olhando o WhatsApp. Ela só está vendo a pedra. Ela está aqui só para ver se Jesus faz um milagre para ela. Se cai alguma bênção lá do céu. Se Jesus me socorre. Se a tua notícia é boa para você. Ele vai te socorrer. Sem você ser igreja. Ele socorre a todos. Mas existe um nível. Que não é para qualquer um. É para os que estão casados. Tem gente que ainda está negociando se vai parar de pecar ainda. Ele está decidindo ainda se o mundo é melhor que Deus. Não conhece nada. Só viu a pedra. Tem gente que não entende ainda por que o crente fala assim, olha. Jesus é melhor que tudo que eu já vivi lá no mundo. Ele não consegue compreender. O cara fala assim, Jesus é melhor que droga. Jesus é melhor que sexo. Jesus é melhor que bebida. Jesus é melhor que fama. Jesus é melhor que dinheiro. O cara fica olhando assim, tipo, rapaz, tu é retardado. Vocês acham que nós somos retardados. Lavaram o teu cérebro. Não. Jesus lavou meu cérebro, minha alma, meu coração. Lavou, foi tudo. Não foi só o cérebro. Tem uma canção que diz, tua presença vale mais. Só a igreja santa que atravessa o véu, canta isso de verdade. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres em pé. Tua presença vale mais. Vamos. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Você nunca vai conhecer a glória atrás dessa pedra, visitando a igreja de vez em quando. Sendo um simpatizante da igreja. Indo na igreja o dia que você está com um problema apenas. Negociando o pecado. Não, Jesus, olha, me leva para o céu, mas esses pecados aqui me deixam em paz. Você sabia que tem igrejas que foram feitas só para as pessoas que querem conhecer a pedra? Fique do jeito que você está. Jesus te ama do jeito que você é. Mas o evangelho que eu conheço é assim, ó. Se arrependa de tudo que você é. Morre para tudo que você é. Negue tudo que você é. Tome a sua cruz. Faz um casamento com Cristo. Nasça de novo. E entre pelo véu. E conheça a sua glória. Conheça a sua presença. Conheça o seu amor. Conheça a sua intimidade. Ela. Tem gente que nunca vai entender. Como que um dia na tua presença. Vale que mais que mil dias de prazeres lá fora. Você só conheceu a pedra. Ah, se você conhecesse a glória. Ah, se você entrasse pelo véu. Ah, se você conhecesse o Todo-Poderoso. O que faz um homem largar tudo. Tudo que ele tem para seguir a Cristo. Ele descobriu algo tão poderoso. Tão glorioso. Tão maravilhoso. Tão extraordinário. Eu quero chamar pessoas. Que querem ir além do véu. Que dizem assim. Pastor, meu. Eu cristianismo estava muito raso. Eu estava conformado com ir à igreja de vez em quando. Orar na hora que eu acordo. Na hora que eu almoço. Talvez um pouquinho na hora de dormir. Eu estava conformado. Escutar uma pregação domingo. Mas eu quero ir além do véu. Eu quero conhecer essa glória. Eu quero saber o que é. Pastor, entrar no meu quarto e orar. Uma hora, duas horas, três horas. Como que. Eu nem vi a hora passar. Como vocês contam. Eu quero saber o que é essa paixão. De estar dia e noite. Buscando a Deus. Todos os dias. Ficar apaixonado por Ele. Eu quero conhecer a glória dEle. Você que quer fazer um compromisso sério com Deus. Nessa noite. Você que quer ir além do véu. Você que está dizendo assim. Pastor, o Senhor está me descrevendo. Meu cristianismo era muito raso. Eu quero ir mais profundo. Venha nesse altar que eu quero orar por você. Encham esse altar. Podem encher esse altar. Venham todos. Que querem ir além. Que querem ir além. Venha, venha. Venha, vamos encher esse altar. Você que quer ir além.